Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda se você é novo no canal, acabou de chegar aquele velho e bom convite que eu faço em todos os vídeos se inscreve, me dá uma oportunidade, seja muito bem-vindo a um canal de Umbanda em religiosidade, mais Umbanda enfim, também hoje vou recomendar, como sempre está aqui na descrição do vídeo, um ebook gratuito de educação mediúnica, feito, formulado pelo meu irmão Paulo Lodogero, a quem eu rendo todas as minhas homenagens porque eu admiro, é um cara que vive pela Umbanda é maravilhoso, enfim, se você quiser fazer o curso tem curso também de educação mediúnica aí o curso, obviamente, não é gratuito o curso tem um valor, um valor irrisório perto do conhecimento, da cultura que você vai adquirir que não é pouca então se permita conhecer, se permita viver se permita ter acesso a coisas que você não tinha antes isso para você vai ser muito enriquecedor pois bem, o que a gente vai falar hoje? que você, óbvio, já viu no nome do vídeo eu posso sentir dor incorporado? Renato, eu estou incorporado, cara, não é para eu sentir dor não, meu como assim? legal, vamos lá, vamos falar sobre isso e vamos começar do começo quando a gente entra para a Umbanda, a gente é a gente fica com aquela fissura de querer saber tudo conhecer tudo e viver tudo e aí a gente ouve histórias da Umbanda aquelas coisas doidas de anos atrás a gente acha o máximo porque parece que, nossa, que a Umbanda é revolucionária então vou te dar algumas notícias primeira notícia, a Umbanda não é revolucionária a Umbanda é uma religião como qualquer outra e aí a gente ouve aquelas histórias que daqueles médiuns que faziam os testes para ver se estavam incorporados que punha a pólvora na mão e punha fogo que apagava o charuto na mão que andava na brasa que tomava 10 litros de pinga e não acontecia nada isso existiu? de fato existiu olha que coisa louca, cara isso de fato existiu quando existiu? quando se fazia necessário existir o que eu quero dizer com isso? quando era preciso que provas físicas fossem comprovadas para que as pessoas dessem veracidade àquela manifestação para que as pessoas acreditassem que ali existia uma força sobre-humana isso a gente está falando de muito tempo atrás ah, legal Renato e hoje precisa? lógico que não é claro que não incorporação? eu sei eu sei tu sabes eles sabem nós sabemos vós sabês eles sabem que você não dorme você não morre você não desaparece na incorporação você está ali teu sistema nervoso está lá você está acompanhando a incorporação então se por acaso te der por exemplo uma vontade de espirrar você não vai espirrar e pior você vai achar que você não está incorporado porque te deu vontade de espirrar não tem nada a ver muito pelo contrário te deu vontade? espirra pô te deu sede? toma água não tem problema nenhum veja a entidade está usando a tua matéria para trabalhar então nada mais justo do que você reidratar a sua matéria meu me deu uma coceira no olho posso coçar? coça cara não bobeia porque quando você começa a se preocupar com isso você deixa de se preocupar com a incorporação e aí você vai achar que você está sentindo menos a incorporação porque você teve essa coceira no olho e não é você percebe como uma coisa liga a outra e você enxerga tudo errado? não então assim ó é teu natural te deu uma coceira no olho coça passa a mão voltou acabou tem uma passagem olha que louco isso para a gente ver como tudo pode acontecer tem uma gravação de pai Antônio preto velho que trabalhava junto a pai Zélio de Moraes só o cara que trouxe a Umbanda só isso em que o pai Antônio chega e a primeira coisa que ele pede é um lenço para suar o nariz de pai Antônio o pai Antônio estava gripado aquele dia uau ou não na tua cabeça não pode porque está incorporado não pode ter nenhuma reação fisiológica pelo amor de Deus né meu irmão minha irmã por favor pode sim então se isso acontece com você não se preocupa fica tranquilo com relação a sentir dor claro que você pode sentir dor óbvio que você pode sentir dor é normal olha só e tem o detalhe fora o medo que você fica porque por exemplo o senhor caboclo que me acompanha né e as vezes ele está trabalhando com vela não sei o que na hora de apagar ele vai com o dedo e apaga eu morro de medo daquilo mas aí é rapidinho não pega nada mas eu morro de medo agora experimenta você estar incorporado e encostar em você o charuto por exemplo dói pra caramba dói pra caramba então meu irmão minha irmã você não quando você incorpora vamos deixar isso claro mais uma vez eu já falei isso n vezes quando você incorpora você não adquire superpoderes tá você não vira um power ranger na hora não você não vira um power ranger você continua sendo um médium de um banda fechou? dessa forma você tem todo o direito de sentir dor você tem todo o direito de ter vontade de espirrar você tem todo o direito de ter vontade de coçar o olho tá você tem todo o direito de ter sede enquanto incorporado não se preocupe com isso se preocupe menos com isso se preocupe mais em ter uma manifestação genuína tá esses fenômenos sede coceira espirro tosse dor não te fazem menos médium do que ninguém as pessoas tem o costume ainda mais nós umbandistas né a gente tem o costume de julgar a incorporação alheia de acordo com os trejeitos da pessoa de acordo com a expressão que ela faz quando incorporada e até mesmo de acordo com o estardalhaço que a pessoa faz para incorporar veja não cai nessa tá a manifestação para ser legítima para ser genuína não precisa na incorporação o médium dar um triplo mortal carpado para trás e meu rodar como se estivesse dançando um break e pular e dançar um despacito para estar incorporado não não precisa não precisa então você médium você médium iniciante você médium já experiente não caia nessa você não precisa ter uma incorporação desse jeito para estar de fato manifestado com a entidade ok bem como você médium não precisa colocar uma expressão na cara toda torta para estar incorporado não precisa ok não precisa você me fala assim Renato meu caboclo chegou eu senti a expressão normal ótimo perfeito viva isso não inventa moda tá deixa aquele irmão que precisa sentir essa alteração facial para sentir que está incorporado deixa ele é a realidade dele vamos respeitar mas você entenda que não é isso que te faz mais ou menos médico não é o teu caboclo chegar e saber dançar saber fazer um paranauê diferente não é o caboclo chegar e precisar falar tudo errado para mostrar que está incorporado isso não determina isso não define a genuidade de uma incorporação ok então não se preocupe não caia nessa fica na sua tá e aí é muito comum ainda esse médium que tem esses paranauê doido que chegou ainda mais aí tem aquelas linhas que são moda né atualmente e hoje é linha do cigano então chega o cigano pronto transformou já vai dançar um gipsy kings ali já vai fazer um traqueté não precisa Renato meu cigano chegou não fez nada disso ótimo perfeito viva isso não se preocupe com isso tá e esses médiums que fazem isso normalmente só que eles falam assim nossa não lembro de nada caramba eu sou muito inconsciente calma não se preocupe com outro médium se preocupe com você meu irmão minha irmã tá então viva a tua realidade sentir vontade de coçar o olho coça sentir vontade de tossir sentir vontade de espirrar de tomar água tome sentir vontade de acionalizar soe tenha onde fazer isso sentir o dor pode sentir pode passar a mão não tem problema nenhum tá ok isso não vai te gabaritar ou não como médium de umbanda então por favor tá a umbanda não é um show pirotécnico não é um show de fogos de artifício a umbanda é uma religião pautada na simplicidade então não se preocupa se a tua entidade não chegou dando um golpe ninja fica despreocupado com isso tá ok eram essas as minhas considerações para o dia de hoje espero de alguma forma que eu tenha te ajudado espero mesmo que eu tenha te ajudado então é isso eu vou encerrar assim que eu passar por esse cruzamento que aqui é um pouco complicado e eu tenho que olhar muito aqui para o trânsito pronto passei é isso quando começo a tocar Guns N' Roses eu vou aumentar rapidinho pronto se não o Google o YouTube retém a música enfim meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço e um grande